Todo dia 12 de outubro é assim, há 16 anos. A praça é tomada por gente logo pela manhã. Correria, já que tem sempre aqueles que deixam para fazer a inscrição na última hora. Cada quilo de alimento ou três reais vale uma senha para concorrer a 160 bicicletas sorteadas este ano. Já passava das nove horas da manhã quando o passeio ciclístico iniciou. A multidão partiu da praça com o apoio da polícia militar, do corpo de bombeiros e de agentes do Depatran. Os ciclistas seguiram pelo trajeto determinado e coloriram as ruas da cidade. O passeio ciclístico é uma atividade saudável. Famílias aguardam com expectativa o momento para participar. Show de bola, né? Mas no dia das crianças, né? Deixa um pouco o celular do lado e a família fica mais interativa, né? Faz uns seis anos que eu venho e daí depois que veio essa menininha aqui, que é minha irmã, a gente planeja trazer ela. Então a gente viu que tem o passeio feriado e resolvemos, vamos, né? Daí a gente já tem a cadeirinha e ela gosta também do passear e bici. Então ela ama. Foi muito positivo porque a gente contribui com o hospital, né? Fiz a contribuição em dinheiro, vai direto para o hospital, né? E legal, e ela gostou. Você gostou, né, Cecília? No retorno para a praça, em uma manhã de muito sol, os organizadores, empresas parceiras e comunicadores da Rádio Selina Alta realizaram o sorteio dos prêmios e distribuíram 5 mil brinquedos para as crianças. A multidão veio para a Praça Presidente Vargas em mais uma edição desse evento, que faz alegria da criançada, que contempla até mesmo quem não tem bicicleta, mas através do sorteio pode ter vindo a pé para a Praça Presidente Vargas e voltado com uma bicicleta, a bicicleta dos sonhos, muitas vezes, de uma criança, né? E ela ser contemplada. Também um evento beneficente, é um evento que traz também o repasse de alimentos arrecadados para entidades e até mesmo o valor em dinheiro ao Hospital do Câncer. Muito felizes. A Rede Selina Alta de Comunicação está muito agradecida pela comunidade patobranquense que, mais uma vez, abraçou esse evento e trouxe no dia delas, o Dia das Crianças, essa multidão, esse clima de alegria para a praça. Muita gente, o passeio foi lindo, muita gente participando, pedalando. Então, acho que só temos que agradecer esse sol aí que colaborou com a gente. Apesar de estar bem calor, mas só que muito melhor que chuva, né? Tá perfeito, acho que deu tudo certo. Quem tá curtindo o passeio aí, levanta a mão e dá um grito!